Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de The Legend of Zelda Skyward Sword HD para a Nintendo Switch E vamos continuar aqui o nosso gameplay Vamos seguir aqui o nosso caminho Ok, no episódio passado ficámos aqui O que é que nós temos para fazer? Pessoal, temos aqui uma missão secundária para fazer Temos aqui uma missão secundária para fazer que eu posso... eu posso o que? Ah, eu posso, eu posso, eu posso Eu acho que aqui já não tínhamos nada para fazer Já, já derrubámos o coiso lá de cima Mapa, ah, tínhamos este coiso para apanhar, é verdade Vamos aqui apanhar este... Vamos aqui apanhar este baú Bora Que bué da longe Onde é que está? Ai, está lá o fundo, mano Vamos tentar apanhar aqui estes... Estas boleias, não é? Está melhor para isto, meu Deus A sério? Vamos 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 aqui já este Isso Vamos só virar pra aqui O que é isso aqui? Vamos lá ver o que é que é isto Olha isto que eu fiz aqui Step right up boy I bet you you've wondering what I'm doing here O que é que estás aqui a fazer? Yes Ok Fun Fun Island I'm still getting the place set up Ok ainda está a preparar o sitio So hopefully you'll visit again later Ok tenho que visitá-lo mais tarde Agora não está disponível ainda Ok ainda não dá pra fazer nada aqui Está bem Eu venho aqui mais tarde Então vamos lá aqui O que é que se passa? Ai Jesus Ok está aqui o baú Está mais um baú ali daquele lado Não dá pra lá chegar agora Agora small sink Satchel Eu acho que já tinha isto Ah agora tenho duas Eu não preciso duas Acho eu Ok então vamos dar o baú ali daquele lado Ok então agora vamos dar o baú aqui Ah ali está outro baú Ah que não dá pra ir lá também Ok bem Vamos usar o asa E vamos voltar a Skyloft Ok Como é que é o Skyloft? Ok 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok pessoal, vamos, vamos a onde, eu vou aqui, porque eu já reparei aqui que já está aqui uma coisa feita que não estava feita, eu explico-vos porque, eu estive a gravar aqui um episódio que já estava quase com uma hora, entretanto, estava quase a terminar o episódio e o que é que aconteceu? O meu computador lembrou-se de lhe dar um vibe qualquer e reiniciou, ou seja, foi tudo perdido, o que vale é que eu não tinha gravado por cima do meu save file e tudo o que eu já tinha feito, neste momento não está feito, só está uma coisa feita, que é, e não sei porquê, mas só ficou uma coisa feita que é, eu ter vindo aqui pôr a placa que faltava, ou não? Ah não, aqui ainda não está, ok, aqui, mas aqui está, como vocês podem ver ali está, aqui ainda não, então eu vou já fazer isto aqui, pronto, ainda bem, eu pensei que isto já ia estar feito, mas não está. Mas pronto, já que viemos aqui, fica aqui, agora o que é que eu quero fazer? Lembram-se no episódio passado, eu acho que foi no episódio passado, lá naquela ilha da Pumpkin, naquele par, em que aquele homenzinho nos falou da cena do cemitério, Pronto, aqui já temos o caminho para a próxima localização, que vamos já lá a seguir, agora o que eu quero é ir lá ao cemitério, Aliás, eu nem vou ao cemitério, eu vou, é já, Eu vou aguardar o cemitério, para outro episódio, eu vou vos explicar porquê, antes de passar aqui, porque no cemitério vamos desbloquear uma cena, que temos que apanhar, que é os Gratitude Crystals, os Cristais de Gratidão, que alguns deles estão espalhados aqui em Skyloft, durante a noite, E há outros, que a gente ganha em fazer sidequests, missões secundárias, ou seja, esta por exemplo, quando encontramos aqui a filha, aqui desta Mãfias, vamos ganhar. E há, eu já tive, eu já não me lembro, já não sei de cor a localização de todos, e então eu fui, eu estive a pesquisar e vi, só uma lista, não de como se faz, mas a localização de onde estão. E eu, eu vou seguir, eu quero segui-los todos, por ordem, para não ficar nenhum para trás, e um deles, precisamos de um item, que eu ainda não tenho, que são umas garras, que essas garras, se não me engano, eu vou, eu vou, eu vou ganhá-las agora, nesta próxima localização, por isso, eu prefiro, se calhar, fazer, primeiro, ir a esta próxima localização, que desbloqueou, e depois sim, quando tiver as garras, faço, essas sidequests, faço, se calhar, só um episódio, de, de, de missões secundárias. Agora, o que eu quero é vir aqui, para, para me equipar. Alma daí, quem é o gajinha aqui, para dar velocidade? Está aqui já, um estudo novo, E eu vou já, aqui, este escudo, e vou comprá-lo já. Este escudo é mais forte, não é? Realmente. Ah, não tenho espaço! Pois, não tenho espaço, porque tenho aqui uma cena a mais, então, peraí. Bem, eu tenho que vir aqui. Tchau! Esta também há, há aqui uma sidequest, que eu acho que nós ganhámos um destes cristais, se nós, ahm... Tivermos aqui uma conversa de, de flerte, mais ou menos, com ela. Por isso, eu vou tentar começar já. Vamos dizer que sim, viemos aqui de propósito, para ver, para ela ficar contente. Há uma, se for agora, está aí, você ainda tem um trabalho para fazer, você tem algo? Sim. Tem sim, senhor. E eu vou, Pegar nisto, E vou meter aqui. E se calhar, também vou pegar neste escudo. Depois não vou precisar mais deste escudo. Ok. Agora sim, venho aqui. Sem rupis. Ok. Está feito! Ok. Está feito! Agora vamos aqui. Upgrade. Vai já ao escudo. Vai. Vai ali, man. Vai já ao escudo. Bora. Nice. Será que dá para fazer mais outro? Ah, agora não dá. Preciso de mais duas Monster Claw. E preciso de... Três Tumbleweed. Tumbleweed. Ok. Então não dá. Até o resto. Isto. Olha, isto não dá na nenhuma. Ah. A fisga. A fisga também não dá. Tem aqui este saco. Este saco também não dá. Ok. Não dá, não dá. Vamos embora. Maravilha. Parece que você está no caminho para... Ah, o que? Ah, ok. Ok. Ok? The Night Academy you and your friends attend produces First Claw Loftwings Riders Keep your nose to the Green Stone and you might find yourself Green Stone Ok, it's done! Ok, now I want to find the Beetle It's here Because I don't remember if there is also some stuff to buy I think so Well, there is Well, there is 300 rupees Ah! I can get more 300 rupees So, I can get more 300 rupees So, I can get more 300 rupees Yeah, I can get 900 rupees Yeah, I can get 900 rupees Ok And now this here More 600 rupees My mother 600 rupees I can get 32 Ah! Fica-me a faltar só mais um Mais um espaço À partida Né? Ok Está tudo Os outros não Para já não Ok Então agora vamos Seguir O nosso caminho Que é aqui para o amarelo Bora! É o amarelo, não é? Já, este foi o primeiro Faro no Woods, exatamente Elden Volcano E agora vamos para este que ainda não tem nome Porque ainda não chegámos lá Vamos lá, vamos chegar lá Não! Ganhei-me no botão, man! Mas não tem ruim E agora vamos fazer o mesmo O que é que quiser? O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é que tem as poesas Eu vou fazer isso. Ok? Ok! Morulhei isto, não é? Olha! Já? Ah, está ali um inseto! Quero apanhar já aquilo! Desgraçado! Ah, está bombas aqui! Vamos! Não tem nada! 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 Minha simática indica que este objeto foi rompido por muitos anos! Não tem nada! Não posso analisar o conteúdo da sua conversa como esta vez! Ok! Ok! Aí está! Aqui outra! Ok! Ok! Então aqui está feito! Pronto! Pronto! Já está tudo cheio! Então não há aqui mais nada para fazer! Vamos embora! Vou dar aqui um save! Maravilha! Maravilha! Ok! Aqui! Vamos ganhar aquele item! Ah! É! É! Não sei se é o que chote! Não me lembro qual é que é o nome daquele item aqui! Onde é que está esse inseto? Deve estar lá em cima! É! Não! É! Lá! Não vai que nem que você! Não vá! Vamos embora! E aí? E aí? Ah, ok. Ok Goa, nix Isto é mesmo para eu conseguir saltar para o outro lado Ok vou ter que dar, vou ter que dar aqui né Será que dá os dois, deve dar Ok Ah mas isto não tem sítio Espera aí, deixa eu ver o que é que está aqui Calma Está tudo Maravilha Ah não tem mais Ok Ok Ok, aqui dá para entrar ou não? Não Eu vou ter que dar aqui Ok 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 O que é que se passa aí amigo? Pronto, está bom amigo Desculpa O que é que se passa aí amigo? Cai do céu amigo Cai do céu amigo Cai esta flor a o que? Ah, Ancient Flower Ok O que eu estou indo agora? Ah este carro este carro vem para aqui e nós só conseguimos de carro o Ok Estes gás eram trabalhadores aqui Oh 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 Eu acho que tenho que ir a correr, não enterro-me aqui. Eu vi que é bom no basque. Boa noite! Maravilha! Uma passagem? O que é para ali será que não há mais nada? Para lá ver. Ali há. E aqui há o quê? Ah, é só um baú. Vamos lá. Calma! Nice! Uma formiga lá na Iro! Boa! Mais. Mais Foram todas? Ah não é aqui Ah foram! Ponha logo todas! E aqui temos o que? Pinto Rubens Então bora Ah Estou a desperdiçar Já foste! Já foste! Pronto Agora pera Pronto 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 Vai 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 vai. Isso. Vai 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 E aí, agora eu tenho bombas aqui. Ah, tá aqui. E aí? Vai, sete. Oito. Nove. Dez. Ah, aqui não tem nada. E aí? Vai. Ah, como é que eu vou ali, meu? Ah. E agora? Agora tem que ser com isto. Não pode. Pois, que isto também dá. Ah, ok. Espera. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O que é isso? O que? O que? Gerudo Dragonfly, nice Outro Pá Pá A Pá Pá O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos? Falta vir aqui e depois ir aqui a este lado. Só que aterrar mais bombas. Agora tenho que ir ali. Ahá! Bora! Se calhar temos que ir primeiro ao outro lado porque aqui é para avançar. Aqui é para avançarmos para o deserto. Eu tenho que ir ao outro lado primeiro. Aqui é para avançarmos. 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 Agora temos mais um sítio para explorar. Aqui ainda não fomos. Aqui é para avançarmos. Aqui é para avançarmos. Aqui é para avançarmos. Aliás... Aqui! Bora! O que é isso? Vamos ao asa daqui. Pronto. Vai. E vamos ao outro. Era só para vir aqui e buscar por causa deste baú. Só, mais nada. Pronto, agora sim. Não, mas ainda falta aqui. Ah, aqui não dá ainda. E aqui é aquela parte, aqui do princípio, que podemos subir para aqui. Só que precisamos de uma garra qualquer ou o queixote. Ainda não dá para vir para aqui. Ok. O que me faltava era aqui. Ok, ok. Já percebi. Pronto. Estão para já. Não dá para fazer mais nada agora. Agora é para este. E aí, ele tem que vir aqui. Vá, outra vez. Não dá para fazer mais nada. Ei! Uh! Vamos lá! Ah! Isso! Agora! Ok, eu acho que aqui agora eu posso... Para poupar tempo. Eu acho que isto chega lá. Chega sim senhor. Tumba! Vamos já para aqui. Está feito. Vamos chegar com este episodio por aqui então. Pronto. Eu vou gravar aqui. E está gravado. Está feito. E pronto pessoal. Vamos ficar então com este episodio por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram já sabem o que fazer. Like-se em apoio. Comentem. Partilhem. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. E passem também na descrição do vídeo. Para ver o que lá está. Incluído o primeiro link da descrição. Que vos dizem o que fazer para serem membros do canal. E quais são as vantagens em ser membros. Ok pessoal. Próximo episódio. Vamos aqui buscar esta parte do deserto. Estivemos nas minas. E agora vamos passar a parte mesmo da zona aberta. Do deserto. E vamos ver o que é que vai acontecer. Ok pessoal. Por isso até lá. Fiquem bem. E foi. Tchau. 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 Tchau.